Que diacho! Era mais do que tempo desse moleque ter nascido, gente! Eu vou lá ver isso, né? Eu acho que eu vou. Eu vou lá mesmo. Ô, Maria! O que que tá acontecendo? Volta aqui, Maria! Que diacho! A Maria passou aqui, você não entendeu isso. Toda hora tá indo. Gente do céu! O que que... Ô, comadre! Nasceu? Pera! 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 Ei, menino, comadre! Ei, comadre! Ei! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que merecendo ia me pegar fogo! Ô, pia, você tem um irmãozinho! Tá vendo? Nasceu o Monergí! Pai, não vai me abraçar, querendo me culpentar. Todo mundo aqui me dá os parabéns! Eu vou fazer uma festa, viu, comadre? Olha só! Vamos fazer um festão aqui! Eita! Caralho! Festão! Vou dar também! Vamos mandar rezar uma... Uma missa de ação de graça pra isso! Mas isso aqui tem que ser comemorado, gente! Um homem! Um homem e um pia! Aqui! Ô, meu Pai do Céu! Que beleza é isso! Nasceu o teu irmãozinho, pia! Vamos lá ver tua mãe! Vamos lá agora, compadre! É? Ela quer ficar um pouco sozinha! Quer ficar sozinha por quê? Mas... Pra que isso agora? Já nasceu! Tá aí o menino, o macho! O macho como eu queria! Como a gente queria! Essa mulher não negou fogo, comadre! Eu tenho que dar um abraço nessa mulher maravilhosa! Eu tenho que fazer isso, comadre! E... É um homem que nasceu, amor! Deixa... O que foi? Comparo vai ter que ser forte! Mas vou ter que ser forte! Como? Como? Como ser forte? É... O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Me diz se aconteceu alguma coisa com a minha mulher? Aconteceu! Não, o comadre tá vendo isso! Não é... Não é então? Menino... O que é o menino? Pelo amor... Pelo amor de Deus! Me diz o que aconteceu com o meu... Menino! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Hein? Nasceu morto! O que é isso? Não pode ser isso! 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 Isso não pode ser, não, gente! Isso não pode ser, não! Não! O que é isso? Pode ser um jorado no pescoço? Não podia fazer nada! Nossa senhora do céu! Eu tava tentando... O senhor, mas o senhor, tem uma gritaia... Eu não... Antes deu... Ai, nossa senhora! Como é que pode isso? Como é que pode... Como é que pode? Nascer... Isso pode ser, não, gente... É o Cristo do Céu. É o macho preto, você viu? Macho, menino, menino, homem. Homem. Como eu... Como eu tanto queria... Como eu tanto pedi pra minha cena, esse menininho, homem. Pedi muito pra ele, sabe, minha filha? Era isso que ia ter esse menino, homem. Mas não era a coisa que eu pedi muito pra ele. Pra ele vir assim, pra vir pra cá, com a saúde, pra poder um dia ficar no meu lugar, pra poder me ajudar um dia, né? Então eu fui... Não posso acreditar nisso, gente. Menino, menino macho, menino, homem. O menino, gente, menino com o meu querido. Com o meu querido? Como é que vem assim, Jesus do Céu? Deus... Sabe... Eu... Vocês sabem, inclusive, eu já tinha até pensado no nome que eu ia dar pra ele. O bonejinho que nasceu hoje, eu já tinha até pensado já nisso, no nome. Um menino macho, menino, homem, menininho. Credo, gente. Credo. Por que é que Deus foi fazer isso comigo? Por que é que fiz isso? é que eu tinha. Um... Então... Obrigado.